Como apresentar o seu time em um pitch para investidores? Fala galera, Augusto Tonzo aqui, investidor anjo e mentor de startup. Hoje eu vou falar para vocês como apresentar o seu time em um pitch para investidores. E a resposta é muito simples, você precisa apresentá-los de uma maneira efetiva, apresentando as características e os resultados principais de cada um dos cargos relevantes da sua startup. Isso significa que você precisa apresentar um CEO, um CTO, um CMO, um CFO, os C-Levels, os fundadores que vão executar as principais atividades dentro da empresa e quais os resultados que eles atingiram ao longo das suas carreiras. Isso faz com que o investidor tenha a percepção exata de qual é o resultado que eles podem atingir nesta nova startup. E isso é muito importante para que você consiga apresentar segurança, dar credibilidade e fazer com que a sua startup seja reconhecida e vista pelos investidores como uma startup com grande potencial. Se você não tiver algum dos cargos relevantes, você pode mencionar e deve mencionar que você pretende contratar um CMO, um CFO, um CTO, porque é um cargo relevante para a sua empresa e você está em busca dessas pessoas que serão de extrema importância para o seu negócio. E fazendo isso você vai demonstrar credibilidade, conhecimento e humildade para reconhecer que a sua equipe ainda não está pronta, mas que você já sabe o que a sua empresa precisa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem algum comentário, pode fazer aqui abaixo, alguma pergunta, fique à vontade. Se você acha que esse vídeo faz sentido para alguém que você conheça, pode compartilhar. E nos vemos na próxima!